O que você fez de novo com seu dinheiro em 2017? Comprou mais ações? Investiu em mais fundos? Se aventurou nos bitcoins ou diversificou melhor a sua carteira? Hoje eu vim aqui para dizer que eu só espero que você tenha tomado alguma atitude. Só isso. No ano passado, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa brasileira, teve uma alta de 27%, mesmo depois de já ter subido mais de 40% em 2016. Só as ações do Magazine Luiza dispararam mais de 500% também depois de subirem a mesma coisa em 2016. Sabe o IFIX, o Fundo de Índices Imobiliários Negociados na Bolsa? Depois de subir 30% em 2016, eles encerraram 2017 com uma alta de 20%. E eu nem preciso dizer que os bitcoins superaram qualquer expectativa e fecharam o ano com uma alta de mais de 1.400%. Eu realmente torço para você ter nos escutado e ter tomado alguma atitude. Porque tem muita gente que passa uma vida inteira esperando o tal momento ideal para investir. Enquanto isso, o seu dinheiro fica parado ali na conta corrente, fica parado às vezes na poupança e você vê um monte de oportunidade passar na sua frente sem fazer nada. Para sonhar e planejar tudo o que se faria se ganhasse a mega da virada, todo mundo arruma tempo. Já para investir o dinheiro real com os pés no chão, muita gente arruma é desculpa. Com a queda da Selic, até mesmo os investidores mais conservadores começaram a olhar torto para o Tesouro Direto. Enquanto isso, teve título pré-fixado que fechou 2017 com uma alta anual de 19% e papéis indexados à inflação com juros reais na casa de 5%. Não é porque a Bolsa subiu muito em 2017 que em 2018 ela não pode ter um bom desempenho. Da mesma forma, não é porque a renda fixa está menos atrativa que você deve tirar todo o seu dinheiro e colocar em renda variável. A verdade é que você tem que agir. E isso é sempre. Ainda que a sua carteira tenha tido uma boa performance no ano passado, você tem que insistir para buscar retorno também em 2018. Não dá para correr atrás do passado, mas o seu futuro pode começar agora.